A religião em via da expansão é o cristianismo. Por todo lado se constroem igrejas e templos. Muitos dos seus adeptos têm um proselitismo exacerbado. Contam-se mais de 6 milhões de fiéis em 43 milhões de habitantes. Três quartos são membros de seitas protestantes. Os cristãos têm escolas, universidades, hospitais, orfanatos. Perto, um bonso afirma silenciosamente a permanência do budismo. Jovens recém-casados em viagem de novos dias. Nos expressos, paralelamente ao self-service, uma carruagem-restaurante. Todo o material de circulação é fabricado no país desde 1978. Na realidade, há quatro tipos de comboios. Desde o Biduluki, que faz 65 km por hora de média, até o Seyamaú, o express de luz no qual viajamos agora, mas que não ultrapassa os 120 km por hora. Com 6.435 km de vias, a companhia de estado dos caminhos de ferro coreanos cobre todo o país. Mas é um caminho de ferro lento, como vimos, e saturado. Isto deve-se principalmente a uma repartição desequilibrada da população. 70% dos habitantes vivem no eixo seu opusão. E aí está sempre tudo esgotado. O que fazer? A Coreia decidiu dar um passo em frente. Criar linhas de grande velocidade, estilo TGV francês. Para além da reunificação com o Norte, que um dia chegará, a Coreia tem ambições de âmbito internacional. Servir de base a uma futura rede de grande velocidade em direção ao Vladivostok, o transsibiriano, a Europa, Pequim e a China. É um sonho do século XXI, mas em perspectiva ferroviária, é preciso prever com a decidência. Três projetos em competição. Um francês, um japonês e um alemão. Na realidade, o projeto francês é o mais concreto. Record do mundo de velocidade ferroviária, experiência de exploração a 300 km por hora, vendas de TGV a Espanha, aos Estados Unidos. Escolher o projeto japonês, tornaria a Coreia ainda mais tributária de um país de tendências hegemónicas e já fortemente presente. Demasiado, dizem alguns, nas grandes sociedades locais, mas as implicações políticas e financeiras têm as suas matemáticas por vezes muito afastadas das soluções mais vantajosas. Mas ainda não chegámos a isso. Neste momento, vamos a 80 km por hora, não a 300 km. Neste momento, não se preocupe, não a 300 km por hora, não a 300 km por hora. O ano que a 300 km por hora, são menos os 15 opérigos, e, por exemplo, nos Estados Unidos, e, por favor, Aproximamos-nos de Puzan, a segunda cidade do país. Os habitantes da periferia começam a afluir. Mas na Coreia, mesmo perto dos grandes centros, nunca se está longe do campo e das suas tradições. O homem trabalha no campo, a mulher vai vender no mercado os produtos da quinta, rito ancestral do mundo cantesino. A O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?